A noção de identidade de gênero é importante que a gente discuta com as pessoas, porque essa noção é fundamental, que a gente esclareça às pessoas de que alguns seres humanos nessa vida têm uma identidade de gênero que não está de acordo com o seu sexo biológico. A gente precisa levar essa discussão. Há uma dificuldade da escola de assimilar essa discussão por várias razões. Porque há uma desatenção com a educação pública nesse país, porque os professores recebem mal, porque não há formação continuada, porque a escola se tornou diversa demais e os professores não sabem lidar com essa diversidade. Enfim, então, se a escola tem essa dificuldade, nós temos que pensar em outras esferas políticas para fazer esse debate, para a gente, inclusive, pressionar a escola. E o Edilson, então, decidiu fazer esse debate aqui porque ele é relator de alguns projetos de leis que dizem respeito a gênero, identidade de gênero, orientação sexual.